Olá Moçada! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, para não atualizar para o iOS 11, eu caí na bobeira porque sem a atualização 11.0.0.1 e eu atualizei e meu telefone está travado. Olha só gente, eu tenho uma notificação do WhatsApp aqui em cima e mesmo desbloqueando a tela, eu desbloqueei a tela, mas eu não tenho nenhum controle sobre o telefone. Está vendo? É o iOS 11, olha aí a área de notificação. Gente, não atualiza, não atualiza, está bugado demais, está muito ruim na época, deixando a desejar diferente a isso. Voltou, apertei, subo, não consigo descer, vou apertar para voltar e eu não tenho controle. Olha, é uma notificação do WhatsApp que travou o meu aparelho. Se eu apertar duas vezes, olha, eu não consigo fechar as janelas, não consigo fazer nada no aparelho, vou tentar desligar. Olha só, apertar e segurar. Ele apareceu a tela para desligar, mas olha só gente, olha, 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 olha. Olha só galera, não desliga, está bugado, não atualiza, você vai perder tempo e vai ficar com raiva e frustrado. Porque está muito bugado, agora eu não consigo fazer mais nada. Olha, eu consigo apertar aqui, ele não volta aqui, não volta. Não volta. Voltou, porque deu tempo de desligar e eu não consegui desligar, então ele voltou para a tela. Mas de qualquer forma, olha, eu não tenho controle nenhum mais no touch, não tem. Só subindo aqui, não consigo descer, só apertando para voltar, volta. Mas olha o meu controle, meu touch screen, não tenho, olha, nem descei. Se eu clico nessa notificação aqui, não dá. Travou por causa de uma notificação do WhatsApp. Olha, subi. É aquela telinha do iOS 11, é o 10.0, desculpa, 11. Olha, não tem, olha, não consigo descer. É o 11.0.0.1, é a primeira atualização depois do lançamento, o aparelho ainda continua, o sistema ainda continua bugando. Me arrependi de ter atualizado, porque eu imaginava que na 11.0.0.1 já teria corrigido esses problemas de travamento, mas ainda existe o problema do travamento. Vocês podem ver, eu fiz um vídeo aí falando sobre alguns pontos, estava deixando a desejar e esse ainda continua, porque ela está travando. Então galera, ainda não atualiza. Eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijo e até mais.